Música Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A produção industrial cresceu 4% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado de 2017, a indústria brasileira registrou aumento de 1,5%. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, 14 dos 16 ramos pesquisados apresentaram resultados positivos em agosto deste ano. Os destaques são a fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias e também o setor de perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal. E um outro setor da indústria que prevê crescimento em 2017 é o de brinquedos. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, a Brinque, o setor deve crescer 10% este ano. E com o Dia das Crianças chegando, a expectativa de venda aumenta. Mas os pais e responsáveis devem ficar atentos na hora de escolher os presentes. Para a segurança, é importante que os brinquedos tenham o selo do Inmetro. Os detalhes você confere na reportagem de Natália Mello. Na casa da Alessandra, além de festinha no Dia das Crianças, em outubro também tem gente fazendo aniversário. A lista de presentes para a filha, que vai fazer 6 anos, é grande. E o cuidado na hora de escolher, também. Eu sei que tem a categoria da idade, procuro ver se o brinquedo tem um selo, porque aí tem a segurança toda do brinquedo. Desde o tempo de bebezinha, para peças que poderiam soltar, que a gente tem o maior cuidado, porque a criança bota na boca. Agora ela já está um pouquinho maior, a gente fica um pouquinho mais tranquila. Mas eu sempre procuro ver a faixa etária, se atende a faixa etária dela, se tem o selo bonitinho. O selo bonitinho, mencionado por Alessandra, é do Inmetro. É ele que atesta a qualidade e a segurança do brinquedo. Porque ele passou por uma série de testes de estar próprio para chegar à casa da criança para brincar. Acho que todo mundo se preocupa com a segurança do seu filho, né? A atenção deve ser redobrada para os brinquedos da moda. Produtos como este, por exemplo, também devem conter o selo. E não são recomendados para crianças menores de 6 anos. O selo do Inmetro representa que aquele brinquedo passou por um processo de certificação e sofreu ensaios, como avaliação de toxicidade do material, risco de choque elétrico em caso de produtos elétricos, inflamabilidade nas partes de tecido, se ele possui bordas cortantes, se ele possui partes pequenas em caso de queda ou para crianças pequenas. Luciane lembra por que é importante que os pais procurem comprar os brinquedos no mercado formal. Em caso de necessidade, os responsáveis pela compra do brinquedo vão conseguir rastrear a procedência desse brinquedo. Fornecer informações instantâneas e otimizar o uso de equipamentos como geladeiras, máquinas de lavar e televisores. Essa é a Internet das Coisas, que pretende ajudar o consumidor a gastar menos e usar melhor os recursos naturais e não naturais. O governo federal apresentou um plano nacional de Internet das Coisas em uma feira do setor de tecnologia em São Paulo. O repórter José Luiz Filho explica pra gente. Internet of Things, ou em bom português, Internet das Coisas. Você sabe o que é isso? Internet das Coisas? Não sei. Eu acho que a Internet em geral, assim, mas, tipo, Facebook, Internet, assim, essas coisas. Internet das Coisas, não. Internet das Coisas é parecido com o que a gente faz com a Internet. Nós já estamos conectados através de smartphones, computadores e assim por diante. A Internet das Coisas são basicamente as coisas conectadas, mandando dados o tempo todo. Um exemplo de Internet das Coisas é esta geladeira conectada a um sistema ligado à Internet. Ela conversa com o computador e fornece ao proprietário informações como o consumo de energia, número de vezes que a porta foi aberta e a quantidade de produtos armazenados, dados que podem ajudar a planejar e otimizar o uso do eletrodoméstico. Ele pode identificar rapidamente se essa geladeira, onde os produtos que estão ali dentro estão sendo vendidos, o que está acontecendo todo dia, sem precisar botar um funcionário para fazer essa contagem manualmente. Você consegue identificar se as geladeiras, efetivamente, estão sendo usadas, a porta está sendo aberta ou não. Então, esse é um indicador muito claro de que se você está vendendo esse produto de forma eficiente. Estudos mostram que novos produtos e serviços que surgirão com a Internet das Coisas devem movimentar em todo o mundo de 4 a 11 trilhões de dólares até 2025. Estima-se que cerca de 40% desse valor sejam gerados em países emergentes como o Brasil. Aqui, a expectativa é de que nos próximos 8 anos a Internet das Coisas movimente cerca de 200 bilhões de dólares. Atento a esse potencial de geração de negócios, renda e emprego, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, com apoio do BNDES, trabalha na elaboração do Plano Nacional de Internet das Coisas, que deve ser lançado até o fim deste ano. Do ponto de vista econômico, há duas vertentes. Há vertente direta, as empresas de Internet das Coisas. Essas são fortes geradoras de emprego, são fortes geradoras de oportunidades para jovens que entram no mercado de trabalho e que com essa crise estão com muita dificuldade de conseguir empregos. Também temos oportunidades indiretas para todas aquelas empresas que vão adotar a Internet das Coisas, sejam fornecedores do setor público com cidades inteligentes, sejam hospitais e empresas do setor de saúde como um todo. Com o Plano, o Brasil se posiciona na vanguarda mundial da implantação da Internet das Coisas. O estudo do Ministério e do BNDES reúne 76 iniciativas para o desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil e analisou 10 ambientes para o uso da Internet das Coisas, principalmente nas áreas da indústria, saúde, cidades inteligentes e atividades rurais. Nós fizemos uma análise desses ambientes de acordo com a capacidade de oferta e de demanda desses setores aqui no nosso Brasil e também analisamos ele do ponto de vista da capacidade de desenvolvimento desses ambientes no horizonte do plano que se quer propor, que é um horizonte de 5 anos. Mas para ligar amplamente pessoas e coisas, como prevê o plano do MCTIC, é preciso uma boa oferta de banda larga. O Brasil tem hoje 57,8% dos domicílios ligados à Internet e aposta na ampliação da rede 4G, na implantação do 5G e principalmente na operação do satélite geoestacionário lançado recentemente para aumentar a oferta de Internet em pontos remotos como a Amazônia. Nós conseguimos fazer com que o Brasil fizesse parte de um grupo seleto de países, Estados Unidos, União Europeia, Japão, Coreia e China, que está cuidando de desenvolver os padrões do 5G. O Brasil foi convidado a fazer parte desse time, que está cuidando de definir os padrões do 5G. Então, não é mais o caso de falar de implantação, de adoção de tecnologia. Não, o Brasil está cuidando do desenvolvimento da tecnologia. O governo anunciou a ampliação em R$ 9,8 bilhões das despesas no orçamento deste ano. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Segundo o Ministério do Planejamento, a ampliação se deve à necessidade de atendimento de diversas despesas administrativas, inclusive projetos que fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho